Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, olha o que apareceu aqui em casa Isso aqui é uma anfisbena ou uma cobra de duas cabeças Anfisbena, anfisbenia, foi mais conhecida popularmente como cobra de duas cabeças E apareceu aqui em casa, a anfisbena ou cobra de duas cabeças Ela é um réptil escamado, porém ela não vai ser uma cobra propriamente dita Ela vai ter a cauda arredondada, parecida com a cabeça E elas acabam, quando são ameaçadas, levantando essa cauda para enganar os predadores Os predadores muitas vezes, ao invés de atacar a cabeça dela, acabam mordendo a cauda e assim ela consegue escapar Só vale ressaltar que a anfisbena ou cobra de duas cabeças não é uma cobra cega Cobra cega é um anfíbio, aquela cobra cega ou Cecília é da classe anfíbia E esse animal aqui é da classe dos répteis Um parente próximo das serpentes e das cobras, é bem mais próximo evolutivamente Elas não vão possuir peçonhos, não são seres peçonhentos São diápidos fossorial, vivem debaixo da terra, vão ter uns olhos bem rudimentares Esses olhos desses animais servem mais para enxergar, para perceber na verdade se tem luz ou não tem luz Mas é um olho muito rudimentar, não chega, muitas vezes dependendo da espécie, não chega nem a formar imagem É mais um sensor de luz aí Porque onde esses animais vão viver no subsolo, andando debaixo de galerias, esse olho não vai ter tanta função Daí então, desse olho ser um órgão vestigial, bem rudimentar, sem função praticamente Olha a peçonhenta, tem a serrilha, ela morde, é lógico Olha, estou tentando morder e é muito forte Mas se aparecer em casa, pode pegar com um recipiente de plástico Ela fica assustada bastante com o intuito de afugentar a pessoa Ela vai levantar a cauda, se você encostar ela vai pular Põe num frasco, num recipiente de plástico e solta ela Eu vou soltá-la aqui do lado de cá do muro aqui, que tem o máximo Para ir embora Nossa cachorra vai se alimentar dela Já tchau Não morde meu dedo Tchau galera A ela lá Tá indo embora Quem gostou aí se inscreve no canal, deixa seu like E até o próximo vídeo Olha lá, ela tá indo para debaixo da terra Ela é um animal fossorial, ela tem hábito fossorial Ela gosta de ficar debaixo da terra Tanto que o olho dela é praticamente um órgão vestigial Não enxerga bem Ela gosta de ficar debaixo da terra, debaixo do substrato Falou galera, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau, tchau